Rocky! Rocky! Volta aqui, garoto! Tchau, papai Ryder! Eu não vou voltar! Eu odeio você, Ryder! Ufa, parece que eu consegui despistar o Ryder! E agora que eu estou aqui nesse lixão, eu vou poder pegar todo o lixo pra reciclar e construir o meu caminhão de volta! Mano, olha o que tá acontecendo com o Rocky! Ele simplesmente fugiu do seu dono! Já vai deixando o like e se inscreve aqui no canal Brick Go pra tudo dar certo! Peraí! Quem é aquela mulher ali? Olha só, cachorros! Vocês vão ser os meus clubes dos pitbulls! E vocês vão farejar qualquer cachorro da Patrulha Canina e se vocês encontrar, vocês podem matá-lo! Meu Deus! Parece que eu tô encrencado! Mano, se aqueles pitbulls me pegarem, o Rocky vai de base e eu vou morrer! Eu não posso morrer! Quer saber? Eu acho que eu vou tentar me esconder e botar em minha roupa de trabalho! Porque essa roupa aqui não é muito legal! Eu já sei do segredo, cachorros! A roupa do Rocky da Patrulha Canina está dentro do segundo celeiro, na entrada desse lixão, numa caixa! Então vocês podem farejar a roupa dele até encontrar! Pra vocês conseguirem encontrá-lo, beleza? Au, au, au! Pode deixar, tia! Nós vai matar ele! Yeah! É, isso aí, tia! Au, au, au! Peraí, peraí, peraí! Parece que eu ouvi ela falando sobre a minha roupa! Tá bom! Descobri que tá no segundo celeiro! Eu tenho que chegar lá antes daqueles pitbulls, senão eu tô ferrado! Vamos, celeiro, celeiro! Ah, os cachorros estão todos atrás de mim! Ai, meu Deus do céu! Como é que eu vou escapar deles? Nossa! Ei! Peraí, Rocky! Nós vai matar você, pra tia! Nós vai matar você e pegar todos os seus ossos, Rocky! Ai, meu Deus! Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder! Peraí, peraí! Aqui, aqui, aqui! Tomara que eles passem reto! Tomara que eles passem reto por ali! Eles passaram! Nossa, que sorte a minha! Ah, parece que deu tudo certo! Agora eu preciso ir até o segundo celeiro e ver se eu encontro... Peraí, primeiro ou segundo? É esse aqui! Tá bom! Agora eu vou ver se eu encontro meu uniforme de trabalho pra reciclagem! Eu disse que tava em alguma caixa! Pode ser que esteja aqui! Parece que eu achei! Ah! Agora que eu virei o Raider do mal! Eu quero pegar aquele Rocky porque ele fugiu de mim! E eu vou fazer isso aqui com ele! Toma! Toma aqui! Eu quero fazer isso com o Rocky porque eu odeio todo mundo! Agora, eu não sou mais o Raider do bem! Eu sou o Raider do mal! Ha! 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 Nossa! Parece que deu certo o meu plano! Eu apliquei uma injeção pro Raider virar um super vilão! Ha! 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 Toma essa! Patrulha canina! Eu odeio a patrulha canina! Eu nunca gostei da patrulha canina E agora eu vou me vingar Toma aqui minha tia Vai fazer um regime sua danada Beleza, com essa roupa eu me sinto muito melhor Agora sim eu posso fazer muita reciclagem E eu posso fazer o que eu sempre quis Mas primeiro eu vou ter que descobrir o que aconteceu com o Ryder Porque parece que ele tinha ficado muito do mal E alguma coisa causou isso Mas peraí, os cachorros estão ali? Vamos esclamar Aí rapaziada, vocês ficaram sabendo que a patroa Aplicou uma injeção pro Ryder virar um super vilão né? É, tô ligado cara Pois é, aí eu acho que aquele rock verdinho da reciclagem fugiu do Ryder Porque o Ryder devia estar um dono muito chato, não é verdade? É, pode crer cara Aí a patroa me falou que a única forma de o Ryder voltar ao normal sabe o que é? O que? O que? É levando uma mordida de cachorro Ah, então é melhor a gente não morder ele Ah, eu não acredito Parece que eu vou ter que morder o Ryder pra ele voltar ao normal Ah, lá, 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 lá Toma essa seu nojento, toma Tchau, seu nojento, ai, nossa Agora é melhor eu correr daqui e procurar o Ryder Ei Ryder, eu preciso te morder Pelo rastreador da patrulha canina, tudo indica que o Ryder está aqui dentro. Mas que lugar mais aterrorizante. Parece uma fábrica abandonada. Tá bom, agora eu tenho que procurar o Ryder. Ryder! Espera aí, isso é uma fábrica de galinha? Ai, meu Deus, olha isso, quanta galinha morta. Ai, eu estou com muito medo. Hi, Ryder! Ah, agora eu estou cheio de disposição. Eu estava esperando por você, Rocky. Quer saber? Agora vai começar a luta, Rocky. Eu vou matar você. Não, Ryder! Espera! Espera! Você foi amaldiçoado! Você espera mesmo que eu caia nesse seu papinho, Rocky? Toma essa, Rocky! Toma! É isso que você merece, Rocky! Você merece isso! Seu cachorro imundo! Eu te odeio, Rocky! Eu te odeio! Ryder! Esse não é você! Você! Você é o meu melhor amigo! Você é o meu dono! Eu te amo, Ryder! Não faça isso! Mas o que você está fazendo? Espera aí! Eu estou lembrando de você, Rocky! Você era o meu amigo mesmo! Parece que eu quero ser mal! Mal! Mas eu também gosto de você, Rocky! Isso é muito esquisito! Ryder, me desculpa pelo que eu vou fazer agora! Pronto! Agora é pra você voltar a ser Ryder do bem! Oi, amigão! O que aconteceu? Eu... me desculpa por tudo! Ufa! Eu achei que o Ryder tinha realmente matado o Rocky, mas isso seria aterrorizante! Ainda bem que não aconteceu e o Rocky conseguiu salvar o Ryder da maldição da mulher Hulk! Mas, peraí! Falando na mulher Hulk, como será que ela está? Ah! Macacos me mordam! Desculpa, cachorros! Desculpa! Eu achei que a gente ia derrotar a Patrulha Canina, mas vocês acabaram se dando mal! Ah, não! Alguém me ajuda! Bem feito, mulher Hulk! Quem mandou mexer com o Ryder e a Patrulha Canina? Valeu, rapaziada! Se inscreve no canal pra mais vídeos e clica nos dois que estão aparecendo na tela se você quiser ver mais coisa legal! Tamo junto e tchau! Tchau!